Enquanto as crianças estão saindo, se você puder abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme Lucas, no capítulo 10, Lucas capítulo 10, se você não fala português, tem alguém do seu lado que precisa de interpretação, nós temos interpretação ao vivo, basta ir ali atrás e pegar um fone de ouvido, você pode ouvir tudo em inglês, Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, e aqui na minha tradução diz assim, indo eles de caminho entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa, tinha ela uma irmã chamada Maria e esta ficava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços, então se aproximou de Jesus e lhe disse, Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha, ordena-lhe pois que venha ajudar-me, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Maria pois escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, vamos orar mais uma vez, pai de amor, esta é a tua palavra que lemos e nós estamos aqui como teu povo reunidos ao redor da tua palavra, crendo que o teu espírito está aqui, o mesmo que a inspirou e este mesmo que pode trazer revelação para nós, para que estas letras saltem dessas páginas e se transformem em vida para nós, assim abençoa-nos Senhor Deus, por nosso próprio bem, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós nós temos um problema nesses dias de hoje que é agenda cheia, não é? Estamos sempre preocupados, nós lutamos muito para decidir as nossas prioridades e essa é uma coisa importante porque onde está a sua prioridade, ali você vai investir seu tempo, você vai investir seu dinheiro e é isso que nós queremos, não é? A vida é tão curta, a gente quer investir bem o nosso tempo, nosso dinheiro, os nossos recursos, a vida das nossas crianças, dos nossos filhos, assim é que nós queremos viver bem o tempo que temos aqui. Eu vendo o Samuel sendo apresentado aqui, fico pensando que ele é um garotinho, como cada um de nós aqui já foi um dia e que vamos crescendo, envelhecendo e a vida vai passando e a gente não percebe que a vida está passando. O tempo realmente não para, é impressionante como o tempo não para e nós somos submetidos a esse tempo e a nossa vida é cheia de afazeres e de coisas para fazer, de atividades, de sonhos, de planos e às vezes nos confundindo, nos confundimos entre aquilo que precisamos fazer e aquilo que realmente precisa ser feito. Porque são coisas diferentes. Aonde está aquilo que é prioritário para mim e para você? E nós vamos vivendo uma vida tão corrida, que às vezes não temos tempo de verdade de viver. Isso aqui é uma ilustração que eu tomo muito para mim mesmo, não é? Porque eu sou muito ruim de fazer exercício, de cuidar da minha saúde física. Mas eu fico pensando nisso, não é? Que o doutor às vezes tem que chegar para você e dizer o seguinte, ou você para uma hora por dia ou você para 24 horas por dia? Porque a correria da vida vai nos iludindo, a correria da vida nos sequestra, tira, capta os nossos olhos daquilo que é essencial e nos leva junto neste trem da história que passa correndo e nós somos pressionados por frases do tipo um cavalo selado só passa uma vez, monta porque senão você perde. E aí somos colocados contra a parede iludidos de que isso é viver. Iludidos de que acordar tão cedo e dormir tão tarde e chegar no dia seguinte cansado, exausto, isso é viver. Porque se paramos e não vivemos de verdade uma vida corrida, então isso não é vida. Aí somos sequestrados pelo tempo até que de repente nos encontramos com o fim dela. Olhamos para trás e descobrimos que não vivemos. Como diz Salomão no Salmo 127 que mencionamos agora, em vão ele diz. Se você pensar em Salomão, um homem tão rico, um homem que teve uma casa que demorou sete anos para ser construída, que construiu um templo que lhe custou treze anos para ser construído, duzentos e oitenta, cento e oitenta mil homens trabalhando por vinte anos, construindo a casa e o palácio de Salomão. Disse que moravam cerca de cinco mil pessoas na casa particular de Salomão. Você lê isso no livro de Reis? E quando ele chega no final da sua vida, ele diz, em vão, não valeu a pena, não adiantou, inútil ele diz. Eu achava que eu estava vivendo, me enchendo de coisas para fazer, mas na realidade eu estava perdendo a vida, eu fui enganado. E como é fácil para nós nesses dias sermos enganados? Como é fácil para nós sermos iludidos? Nós temos que que acordar antes que seja tarde demais. Não importa a sua idade, onde você está agora, dá para acordar ainda e de verdade viver. Agora, por que que nós somos tão ocupados? Por que que nossa agenda está sempre cheia? Por que? Eu queria hoje brevemente falar com vocês, três razões por que a nossa vida é tão ocupada. A primeira delas, é porque nós pensamos que ser importante está associado a ser ocupado. Aliás, eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um treinamento para trabalhar em uma empresa e um homem me disse assim, eu era um garoto começando minha vida profissional, ele disse assim, nem que você vá ao banheiro, mas sempre leve um papel com você, pareça que você está trabalhando. Nunca simplesmente vá, saia, vá com o ar de quem está trabalhando. E nós temos essa coisa, não é? Nós temos isso de que é importante dizer no final da semana que minha semana foi muito cheia, que eu tive muita coisa que fazer. A gente se sente culpado se olhar para trás e dizer assim, não, minha semana foi normal, não fiz quase nada, fiquei tranquilo. A gente se sente mal quando olha para alguém que está desempregado há tanto tempo, dependendo do sistema social, que eu e você pagamos imposto, e há uma crítica dentro de nós, porque nós temos que parecer importante. Nós gostamos de parecer importante. A gente tem essa coisa meio besta dentro de nós, eu já falei isso, não é? Quando eu ganhei um óculos de sol tão bonito e coloquei aquele raibã dos anos 70, e assim eu parecia esses caras importantes aí, e eu estava importante. A gente gosta disso, de parecer importante. E olha como Marta chega nesse cenário em Jesus, e ele diz, Senhor, só não se importa. Ela chega, a gente imagina, deduz, que Jesus estava sentado na sala, ela o hospedou, e ali há um processo de entender que havia um processo em que estava sendo hospedado Jesus, não é que ele chegou simplesmente, o texto diz que ela o hospedou, ele estava hospedado na casa. Não que ele simplesmente passou pelo drive-thru, dizendo assim, ó, rapidinho me dá uma comida. Não, ele estava hospedado na casa, e Maria estava sentada ouvindo Jesus, e Marta chega com o avental, com o pano, com panela, e diz, Jesus, o Senhor não se importa? Eu estou tão ocupada, olha para mim, e eu imagino talvez os outros discípulos do lado dela, e ela agora é o centro das atenções, eu estou ocupada, eu estou fazendo tanta coisa, olha para mim, estou tentando cuidar de vocês, fazendo com que tudo funcione bem, o arroz está lá, o feijão também, e por aí vai. O Senhor não te importas? O Senhor não se importa? É a pergunta dela. Ordena-lhe. E quantas vezes nós agimos assim com Jesus? Quantas vezes na nossa religiosidade, às vezes ordenamos a Deus que faça alguma coisa do meu jeito? E quantas vezes talvez Deus poderia ter me aniquilado num momento como esse, mas cheio de graça? Claro que Ele se importa. Não se importa, Senhor. Porque eu sou importante. E eu sou o centro do universo. Não é que tudo vira ao redor do sol, tudo vira ao redor de mim. O Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo que eu faço tanta coisa? E por que eu faço tanta coisa? O Senhor tem que se importar comigo. E o Senhor tem que dar ordem para que outras pessoas também me sirvam. E nós temos esse problema de acharmos que viver uma vida ocupada, com uma agenda cheia, justifica inclusive a nossa falta de bons relacionamentos, de tempo de amar as pessoas. Porque, afinal de contas, eu estou justificado. Estou trabalhando tanto, que eu posso então não amar. Eu trabalho tanto, que eu posso fazer com que o trabalho seja a coisa principal, mais importante na minha lista de prioridades. E tudo mais se encaixa, o trabalho, o horário, a agenda, determina, dita o ritmo de tudo mais. Das minhas férias, do tempo com a minha família, do tempo da igreja, do tempo que eu gasto com o Senhor Deus, a minha profissão, os meus sonhos. Porque alguém vendeu uma ideia para mim, de que se eu conseguir alcançar certas coisas, se eu conseguir alcançar um certo status, então eu serei importante. Então eu me esforço muito, para conseguir chegar lá. Agora veja que Marta estava fazendo alguma coisa boa. Marta estava cozinhando, preparando a comida para Jesus e os discípulos. Não é que ela estava em pecado. Não é que ela estava lá fora, fofocando, falando mal de alguém. Ela estava trabalhando, fazendo alguma coisa justa. Mas o problema é que ela não estava entendendo, que ela estava trocando o bom pelo melhor. Que ela entendeu que isso era bom poder trabalhar, e é justo poder trabalhar. É justo ter a responsabilidade de cumprir as coisas que nós precisamos fazer. Mas será que isto que fazemos, é exatamente o melhor que podemos fazer? No que diz respeito às nossas escolhas, o que você está fazendo hoje, esse é o seu melhor tiro. Essa é a sua melhor opção. Esse estilo de vida que você leva, talvez você diga assim, é bom o que eu estou fazendo. Mas será que é bom e tem que ficar por aí? Ou tem alguma coisa melhor? Você lembra do C.S. Lewis, que ele diz que muitos de nós achamos que somos um ovo bom e honesto? De que serve um ovo bom e honesto? O ovo, ele existe para chocar, para ganhar asas e para voar. E eu me pergunto, quantas vezes com medo, com receio dos limites que o tempo e a vida colocam ao meu redor? Porque eu já tenho tal idade? Porque eu tenho essa limitação? Porque a minha saúde, os meus filhos, a minha família, o meu trabalho, o pagamento, o recibo, e por aí vai? Porque eu coloco esses limites ao meu redor? Eu tenho que acreditar então, que a única coisa que eu vou ser na vida é um ovo bom e honesto. Vamos apenas fazer o que é bom, o que é justo, ninguém nunca vai falar mal de você. Já está bom. Aliás, bom. Mas talvez nós tivemos que prestar atenção, se não tem algo além do bom. E você está perdendo de viver o bom em troca, você está perdendo de viver o melhor em troca apenas e tão somente do bom. A gente não consegue, não é? Mas tem essa, eu gosto com os meus filhos bastante do Calvin e do Haroldo, não é? Calvin Hobbes. E tem essa, essa tirinha deles que ele diz assim, se as pessoas olhassem mais para fora, nas estrelas, toda noite, elas seriam diferentes. Por quê? Porque quando você olha para o infinito, você percebe que tem muita coisa mais importante na vida do que aquilo que fazemos todos os dias. O problema é que nós fazemos tanto que temos que fazer olhando apenas e tão somente para cá, que não conseguimos encontrar forças para olhar além e de verdade viver. Abrir os horizontes, enxergar mais longe. Como eu tinha um amigo que, de propósito, falava português errado, ele dizia, Jaime, precisamos viver mais grande. Você sabe que o certo é maior, né? Deixa eu ler para você uma citação de um livro, Imperfeição Nua, do Guilherme Deacon. E ele diz o seguinte, não há estigma social. Ninguém nunca vai criticar você o que ele está dizendo. Não há um estigma social. Nunca alguém vai dizer, está errado, está errado, está errado. Talvez só um profeta louco, um pastor, é que vai dizer para você que está errado trabalhar muito. Mas ele diz isso, não há um estigma. Você não vai ficar marcado pela sociedade como um marginalizado. Ih, olha lá, trabalha muito. Não, não. Não há um estigma social ligado ao frenesia, à correria. Nem pressão para nos forçar a acalmar o nosso ritmo. Pelo contrário, ser ocupado é a moeda popular. Negociada entre os membros da sociedade moderna como um bem precioso. Ocupado é o pano de seda mais caro no empório, no mercado. O tempero mais cobiçado. Viver com uma agenda cheia, digitando rapidamente num dispositivo de comunicação, é um estado altamente valorizado de ser. E como qualquer vício torna-se uma dependência, nos sentimos agitados, como se estivéssemos em uma corrida, orgulhamos-nos do ritmo alucinante com que atravessamos os nossos dias. Está errado? Não é assim mesmo? Marta, Marta. Marta, Marta. Claro que eu me importo. Eu estou aqui. Marta, acorde. Acorde. Porque é preocupante, não apenas o fato de estarmos ocupados, mas gostarmos de estarmos ocupados. Amamos estar ocupados. Quando entramos, porém, no turbilhão das ocupações e agendas cheias, não percebemos mais que a nossa maior ocupação deveria ser Cristo. Porque o nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que somos. Veja que o contexto deste trecho sagrado, se dá quando alguém chega para Jesus e diz, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? É isso também que aquele jovem rico, numa outra passagem do livro de Marcos, também pergunta a Jesus, o que eu tenho que fazer? Isso é natural do nosso orgulho, da nossa natureza humana. Que eu não consigo aceitar livremente os presentes que Deus me dá? Tudo eu tenho que pagar. Eu tenho que conquistar com as minhas unhas, com os meus dedos. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, então, conta a história do bom samaritano. Foi esse homem andando pelo caminho, foi assaltado e passou alguém e não cuidou dele, passou outro e não cuidou dele, até que passou alguém e cuidou dele. Então, já que você quer fazer, vai e faz o mesmo. É isso? E Lucas coloca, de tal maneira, guiado pelo Espírito, o texto de Marta e Maria, logo depois de alguém tendo que fazer alguma coisa, ele diz, sabe o quê? Fazer mesmo é sentar-se aos pés do Senhor. Fazer mesmo é sentar-se aos pés do Senhor. É ser. Muito mais do que estar. Perdão, muito mais do que fazer. É ser. É viver, é estar com Ele. Essa é a grande realidade para nós. e Ele está dizendo, Marta, Marta, eu sei quem você é. Eu sei quão importante você é para mim. Eu paguei um preço por você na cruz, tão alto, tão alto. Quando você lê o livro de Atos, o apóstolo Paulo diz que ele pagou com seu próprio sangue o preço. Foi caro. Eu sei o quanto você vale. Porque o seu valor não está naquilo que você faz. Acredite. Mas naquilo que você é, e aonde você gasta o seu tempo. A primeira coisa, então, é que nós precisamos quebrar esse mito. Que ter valor, que ser importante, é estar no ciclo vicioso de fazer. Fazer, 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 e ter uma agenda muito cheia. Isso não é assim. A segunda coisa, porque somos tão ocupados, porque somos guiados pelo relógio, e não pela bússola. Não é verdade? É mais o tempo que nos escraviza, do que a direção para onde vamos. É assim. É muito mais, eu tenho que fazer isso aqui agora, correndo, porque o tempo urge, disse no português antigo. Está tudo correndo, olha o tempo, já estamos em agosto, quase setembro, o verão está acabando, já é inverno de novo, e daqui a pouco vai ser inverno de novo, e depois também. Obrigado por rir, era uma piada mesmo. E a gente vai nessa correria do relógio, das coisas que precisam ser feitas, e necessariamente não estamos respondendo uma pergunta, para onde estamos indo? Para onde você está indo? Eu me lembro em 1997, mas aí eu me lembro mesmo, em 1997, maio, se eu não me engano, aqui em Tucson, no Arizona, no deserto do Arizona, essa mulher chamada Amy Sloboda, foi uma das primeiras mulheres a se tornar piloto, das forças aéreas americanas. E ela estava no deserto do Arizona, treinando, com um avião de combate chamado A-10. E ela está em altíssima velocidade, talvez além da barreira do som. e ela fazendo os testes, ali no deserto do Arizona, ela vira o avião de cabeça para baixo, porque eles fazem isso, para lá, para cá, para lá, para cá, e ela estava. E neste momento, ela recebe uma ordem da comandante, dizendo, suba! E por causa da alta velocidade, ela não percebeu que ela estava de cabeça para baixo. E ela apertou o botão de subir. E você que é mais inteligente que eu, sabe que subir de cabeça para baixo, é assim, é para baixo. E ela morreu. A velocidade certa, boa velocidade, ultrassônica, podia até ficar de lado, de frente, de baixo, e tudo, tão boa velocidade. Mas para qual direção? Porque não é a correria. É para onde estamos indo. E entre nós, uma comunidade cristã saudável, tem que haver, esse espírito gostoso, de que um espera pelo outro, desde que estejamos indo, na direção correta. Eu não entendi tudo ainda, na minha caminhada cristã, eu não cheguei aonde você chegou, mas meu irmão, é lá que eu quero ir, você tem paciência comigo? Ou você que já chegou lá, talvez você, é que tem que ter paciência comigo mesmo, o Jaime vai chegar. Puxa, ele vai chegar, ele está vindo, está vindo na direção certa. O que não pode é ir para lá, ou para lá, ou para lá, é na mesma direção. Mas nós somos pressionados, a viver numa correria, num frenesi, e nunca olhamos de verdade, honestamente, para que que você existe? Qual é o fim da sua vida? Qual é o propósito de você viver? Por que que você acorda amanhã, segunda-feira, e vai para a escola, e vai para o trabalho? Por que que você quer tanto se casar, e ter filhos? Por que você vive? Qual é a razão de ser, da sua existência? Você diz, eu não sei, todo mundo vai, eu estou indo. Ah, tem um monte de gente que foi para o Canadá, eu estou indo também. Por que? Ah, porque lá é legal, é mais calmo, tem menos criminalidade. Por que? Você é médico, você é engenheiro, vou trabalhar nessa área, naquela área, por que? Diz para mim uma razão exata, mostra que você tem um plano, dizendo, eu estou indo nesta direção, você apenas está indo. Você anda inquieta, se preocupa com muita coisa, sua cabeça está cheia, Marta, tem tanta coisa, você está olhando para todo lado, a palavra grega que Jesus usa, e Lucas, na realidade Lucas usa, é a palavra grega, perespato, para preocupar-se, é uma atenção distraída, olhar em muitas direções, eu vou para o norte, mas eu estou indo para o sul, eu vou para lá também, mas agora eu mudei para o leste, mas é lá mesmo que eu estou indo, e a famosa Maria vai com as outras, não é isso mesmo? Oi? A Marta vai com as outras, vocês estão bons, Pô, legal, não é assim mesmo para nós? Nós estamos tão preocupados, que existe um processo pesando sobre os nossos ombros, que nos escraviza, e às vezes é tão difícil viver, tão difícil viver, eu tive um sonho uma vez, muito tempo atrás, eu tive um sonho, que eu estava numa chuva, tão forte, tão forte, um vento batia, e eu tinha um grande guarda-chuva, uma sombrinha, tão grande, e eu empurrava, eu empurrava, e o vento batia contra mim, e a chuva batia, e eu empurrava, e era difícil andar, era difícil viver, era difícil, era complicado demais, e às vezes é assim mesmo, não é para viver? Você vai empurrando, nada abre fácil, não é gostoso, é gostoso, é duro viver, você tem que matar um leão todos os dias, como diz no popular, e aí a nossa cabeça vai distraída em tantas coisas, tantas áreas, e todo mundo tem um plano A, B, C, D, se um não der certo, quando eu trabalhava na Sadia, isso muitos anos atrás no Brasil, sei lá, 25, 30 anos atrás, e eu lembro que o meu chefe um dia me chamou, querendo me ajudar, um bom chefe que eu tinha, louvo a Deus pela vida dele, me ajudou muito mesmo, mas ele me chamou um dia, Jaiminho, eu era um jovem ainda, fazendo algum trabalho lá, muito simples, o que você faz com o seu dinheiro? Eu falei, qual dinheiro? O que você ganha aí? Eu falei, não sobra nada, eu pago a faculdade, e por aí vai, eu morava com quatro amigos, numa república, em São Paulo, e era isso que eu vivia, não é? E ele dizia assim, pois é, mas eu vou te dar uma coisa, podendo, você tem que fazer que nem eu faço, você pega um pouco do dinheiro, compra ouro, pega um pouco do dinheiro, você põe na poupança, um outro pouco você aplica nas ações, um outro pouco você compra imóveis, eu falei, com um pouco, com um pouco, de certa maneira, é isso mesmo, não é? mas essa ideia de distração, eu estou seguro, em todas essas áreas, eu estou distraído demais, eu vou perdendo o foco, porque eu olho tanto, para tantos os lados, que eu perco o foco, o que eu tenho para fazer hoje? Olhe no calendário, na agenda, porque a nossa agenda, revela os nossos valores, você não veio à igreja, porque está muito cansado, e eu vou falar agora, francamente, o que eu acho, você mora muito longe, eu acho que isso mostra os seus valores, de alguma maneira, a sua prioridade, durante a semana, fez com que domingo à noite, você estivesse tão cansado, o Allan Koehner diz o seguinte, está ocupado, não é a verdadeira razão, para não fazer certas coisas, mas uma desculpa, para não se apropriar, das reais prioridades, no fundo, no fundo, que bom que eu estou ocupado, aí não preciso fazer aquilo, e dá-lhe, o senhor tempo, sobre a nossa escravidão, nós somos guiados, pelo relógio, e não pela bússola, tenham cuidado, a palavra de Deus, diz Efésios capítulo 5, isso é Deus, dizendo para mim, e para você, tenham cuidado, cuidado, atenção, ele está dizendo, Marta, Jaime, cuidado, atenção, ele está dizendo, com a maneira, como vocês vivem, que não seja como o insensato, o tolo, o louco, será que ele está me chamando de louco, porque, mas como sábios, aproveitando, a palavra aproveitar, aproveitar, eu vou ler, aproveitando ao máximo, cada oportunidade, porque os dias são maus, a palavra oportunidade, comprar, a palavra aproveitar, perdão, aproveitar, é a palavra grega, que na realidade, ele quer dizer, compre, invista, compre o tempo, faça o tempo, acontecer, aliás, tem uma música brasileira, que eu me lembrei agora, quem sabe, faz a hora, não espera, acontecer, porque eu tinha pensado nisso, mas o texto diz isso, aproveite, compre o tempo, faça o tempo acontecer, isso tem que ter disciplina, quem manda é você no tempo, e não o tempo em você, porque você que tem que dizer, o que é prioritário na sua vida, ou é o tempo que dita para você, o que vale, o que é importante na sua vida, a correria, use bem cada oportunidade, você sabe a palavra grega, oportunidade é, cairós, tempo, que na realidade, é um parênteses, um parênteses, que começa, e que fecha, você está no Canadá, abriu-se o parênteses, um dia você vai embora, fechou-se o parênteses, aí abre-se um novo parênteses, na sua vida, você tem o cronos, que ele começa a contar, no dia que você nasceu, 18 de abril de 1966, cronômetro, começou a contar, os meus dias, só que eu não sou feito, de um acúmulo de dias, porque, não é o tempo, que me domina, que é o meu Senhor, mas a minha vida, ela tem que ser feita, de cairoi, de oportunidades, de parênteses, que Deus vai me dando, que Deus vai dispensando, sobre mim, um tempo assim, hoje nós tivemos aqui, três, quatro irmãos, talvez, que vieram do Brasil, recentemente, fechou-se, uma oportunidade, no Brasil, parênteses, fechou, então Deus está dizendo, eu espero que você tenha usado, bem lá atrás, porque agora, começou uma nova oportunidade, veja bem, como você vai usar, esse parênteses, que eu estou te dando, porque daqui a pouco, eu vou fechar, eu sou o dono, eu vou fechar, e a hora que eu fechar, vai começar um outro novo, e a hora que começar um outro novo, você olha para trás, e diz, bom, isso eu fiz certo, isso eu fiz errado, agora eu aplico essas lições, neste aqui, nesse sentido, o tempo, os parênteses, são um presente de Deus, para você, vai viver, vai viver, porque já fiz tanta coisa errada, Deus bondoso, fechou o tempo, agora abriu um novo, para você, porque as suas misericórdias, se renovam, cada manhã, alegre-se, diz o Salmo 116, alegre-se, porque este é o dia, que o Senhor fez, este é o dia, que Deus te deu de presente, viva esse dia, na presença do Senhor, nós temos que inverter, esses valores, não é meus irmãos? o Lutero, Martinho Lutero, que foi um dos principais, reformadores, da história da igreja, ele diz o seguinte, quanto menos eu oro, tanto mais as coisas, ficam difíceis, amanhã, eu devo trabalhar muito, trabalhar cedo, até tarde, o fato é, que tenho tanto que fazer, que devo gastar, as três primeiras horas do dia, em oração, quanto mais, eu tenho que fazer, tanto mais, eu preciso orar, e essa é a verdade, é assim que precisa ser, mas honestamente, quantos de nós, permitimos que a bússola, a direção, diga para onde vamos, porque não dá tempo, não é? dormimos tão tarde ontem, que temos que acordar tão cedo hoje, estou cansadíssimo, não dá tempo de orar, aí eu vou aquecendo o carro, no inverno, Deus não deu tempo de orar, aquele tempo gostoso que eu tinha, mas enquanto eu estou indo, e tirando a neve do carro, eu vou orando, Deus, não é assim? aí você não tirou um tempo, não é? eu digo o seguinte, é, você faz oração assim, por exemplo, enquanto você tira a neve do carro, você que chegou agora, você vai ter que tirar a neve do carro um dia, não estou jogando praga não, é só, é realidade mesmo, aí você tira a neve do carro lá, agora imagina que a sua esposa está dentro do carro, e você está tirando a neve, mas querido, eu te amo mesmo, isso mesmo, é tal, amanhã a gente janta junto, é legal? ou você tem que reservar tempo mesmo? Finalmente, eu quero dizer o seguinte, colocamos pouco valor em nossas almas, a nossa correria, ela revela, o que que vale de verdade pra nós? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, é interessante que o verso 40, diz o seguinte, Maria, deixou, me, fazer tudo sozinha, a palavra no original, da ideia que Maria estava fazendo, ela parou, por alguma coisa melhor e mais importante, é esse discernimento que nós precisamos ter, entender o momento que estamos vivendo, quem está diante de mim, e às vezes alguém está diante de mim, uma coisa tão importante, um ser humano está diante de mim, e eu estou aqui, ah, sim, claro, não, não, é verdade, é isso mesmo, não, é, não, isso mesmo, é, é, isso, é, é, pois é, é isso mesmo, ó, minutinho, alô, quem está falando? Ah, ó, um minutinho, Mateus, espera um pouquinho, não, claro, claro, estou errado, parei, parei, porque agora tem uma coisa importante para mim, eu e o Mateus vamos conversar, parei, porque na realidade, meus irmãos, ele não diz que a gente não tem que se preocupar, o texto não diz, porque o oposto de ficar preocupado demais, não é como diz no inglês, o couch potato, certo Pedro? O oposto de ficar tão ocupado, não é sentar no sofá e deixar a barba crescer, e ficar lá, vou trocar da xó pela telos, porque já cansei da xó, um mês depois, agora eu vou voltar para a tela, é tudo igual os dois, não precisa trocar não, o oposto de ficar tão ocupado, não é ficar tão ocupado, não é ficar sem fazer nada, o oposto de ficar tão ocupado, é ocupar-se daquilo que realmente importa, Marta, você está distraída, pensando em tantas coisas, que ocupam, a palavra é, que tomam senhorio da sua cabeça, da sua mente, Maria escolheu uma, e na realidade, poucas coisas são importantes, que tem que tomar o senhorio da sua cabeça, da sua mente, aliás, uma só, e Maria escolheu essa, quem é essa, quem é, essa, coisa, essa pessoa, que de fato, a minha e a sua mente, tem que se preocupar, claro que eu me preocupo, Jesus está dizendo, você não se importa senhor comigo, e Jesus está dizendo, eu me importo, você já leu Romanos capítulo 5, você já leu Romanos capítulo 5? Porque Deus provou, que nos amou, Deus provou, que nos amou, quando ainda éramos pecadores, diz o texto, já está, provado, que ele, te ama, a cruz, é um contínuo, lembrete de Deus, dizendo, eu me importo sim, e muito, mas agora você precisa tomar tempo, para assimilar, para discernir a cruz, para compreender, para viver uma, expectativa real, de vida, que começa com o arrependimento, e a volta para a cruz, que vai te apontar a direção, de como você tem que ser uma esposa, um marido, um filho, profissional, para que você vai ser um cara, ocupado com a sua agenda, justamente, ou talvez não, talvez até desempregado, em casa, esperando o trabalho chegar, mas a questão, não é que você está, sem fazer nada, a sua mente está, ocupada, por aquilo que realmente importa, Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra, que se faz debaixo do sol, Salomão está dizendo, foi triste demais viver, carregar a vida, foi como correr atrás do vento, ele diz em Eclesiastes, eu nunca consegui pegar, fui e escapou, fui e escapou, fui e escapou, eu vou citar de novo, porque vale a pena, mas acho que é Camões que diz, cobiçado, desejado, desejado, alcançado, alcançado, desprezado, desejei, cobicei, alcancei, desprezei, não quero mais, agora é outro, o próximo, o próximo, o próximo, é o que Salomão diz, eu corri atrás do vento, eu nunca corri atrás da coisa certa, em comparação, o pai dele, Davi, diz no Salmo 16, tu Senhor, me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de vida, de alegria, na tua destra, delícias, perpetuamente, imagina você, saboreando um bolo gostoso, uma comida boa, vai, uma lasanha, vou falar, é, é bom né, um doce, gostoso, de goiaba, mas não dá tempo né, meus irmãos, sabe por que não dá tempo, a gente está distraído tanto, que a gente vira 180 graus, e não sabe mais para onde estamos voando, e não dá tempo mais de parar, e se deliciar das delícias, as delícias perpétuas, na presença do Senhor, não dá, ontem eu vi um vídeo interessante no jornal, porque a polícia prendeu em Belo Horizonte, quatro jovens que estavam correndo numa avenida principal, na região da cidade, porque eles estavam com BMW, Mercedes, e duas ou três motos, de mais de mil e tantas cilindradas, e eles gravaram um vídeo, a mais de duzentos e tantos quilômetros por hora, era tão impressionante, que um estava mais de cento e tanto por hora, e o outro passa duzentos e tanto por hora, e você não consegue saber que carro é, de tanta velocidade, nesta velocidade que olhamos, que andamos, nós não percebemos quem está do nosso lado, não percebemos que tem alguém chegando, que precisa de um abraço, não percebemos que tem alguém desempregado, que precisa de um carinho nosso, não percebemos, não percebemos as crianças crescendo, virando homens, virando mulheres, e nós não colocamos a nossa impressão, a impressão de Cristo na vida delas, eu tive de novo com a Luísa e as crianças aqui em Golden, visitando um santuário de lobos, é interessante não é, tem uns lobos que ficam lá, você vê eles bem de pertinho, você pode até andar com eles, ela ofereceu e eu claro, não aceitei, e ela estava dizendo, não é, que essa mulher baixinha assim, ela é dona dos lobos, sei lá, ela entra lá, dentro dos lobos, e aqueles lobos vêm brincar com ela, e não mordem, não comem, aliás ela sai sem corrente, sem coleira, sem nada, ela sai passear no campo, com um quanto, uns quinze lobos, vinte talvez, e a pergunta diz, poxa eles não atacam ela, não, por quê? Porque esses lobos eram tão pequenininhos, ela colocou a impressão digital dela nos lobos, eles acham que ela é o alfa, ela é a mãe deles, sabe o quê? Vai chegar uma hora que os nossos filhinhos todos, a gente não vai conseguir colocar mais impressão de nada neles, o mundo vai colocar, esses valores distorcidos aí vão colocar, as crianças ainda estão aqui conosco, você já teve que gravar um CD, por exemplo, em cima de um CD antigo, você tem que apagar tudo e gravar de novo, é ruim, é difícil, agora pega um CD novinho e grava, novinho, um CD virgem, grava uma música, fica perfeito, fácil de gravar, então as nossas crianças todas aqui, como um CD virgem, limpo, para nós gastarmos tempo com elas, o ministério precisando, por exemplo, de voluntários, para se envolver no ministério, gastar tempo com as crianças, envolver dizendo, é o Samuelzinho hoje é um bebezinho de dois, três, quatro meses, vai virar um homem amanhã, e que homem vai ser, muito depende de como eu vou ser um amigo dele, ou eu estou a duzentos por hora numa avenida, que eu não vou nem ver se tem Samuel ou se não tem, porque eu tenho tanta coisa para vender, para fazer, perdão, eu falei vender porque, eu tenho uma música antiga do Steve Kurt Chapman, que eu chamava Billy, uma coisa assim, Billy é um homem muito ocupado, ele diz, você é muito ocupado, e no final da música, ele diz assim, Billy você trade, você trocou numa de compra e venda, você trocou a sua vida por coisas, e é mais ou menos isso que nós fazemos, a gente não é dono mais da vida, se a gente não vive mais, a gente tem coisas, a gente tem uma agenda, a agenda nos tem, mas uma coisa que eu não tenho, é vida, colocamos pouco valor na nossa alma, uma das frases mais impactantes na minha vida, a respeito de oração, foi escrita por Oswald Chambers, esse homem que foi um pastor batista, missionário no Egito, e morreu no Egito, em 1917, dando a vida, servindo ao Senhor Jesus, no Egito, um homem da Escócia, ele diz assim, ele é muito profundo nos seus escritos, ele diz, nós tendemos a usar a oração, como um último recurso, estar aos pés do Senhor, nós usamos a oração, como um último recurso, vamos fazer um negócio amanhã, corre para a oração, vamos orar todo mundo, amanhã tem uma cirurgia, corre, vamos orar todo mundo, não é assim que a gente faz? mas Deus quer que ela seja a nossa primeira linha de defesa, oramos quando não há mais nada que possamos fazer, mas Deus quer que oremos antes de fazer qualquer outra coisa, a oração não nos prepara para o maior trabalho, a oração é o maior trabalho do crente, e quando nós gastamos de verdade tempo na presença de Deus, como Maria ali no texto, nós podemos nos levantar e dizer, que venha, é comida, é gente, é criança para cuidar, é gente para amar, é serviço, o que é? o que me espera ali? porque eu já ganhei a minha batalha, eu já venci aquela batalha, eu acordei com calma, me ajoelhei diante do Senhor, orei ao Senhor, eu permiti que a primeira palavra do dia, que saísse da minha boca, fosse uma palavra de louvor a Deus, que eu dissesse, Senhor este dia é teu, o Senhor me deu este dia, agora me deixa devolver este dia para o Senhor, e que no final dessas tantas horas que eu vou viver hoje, que o Senhor possa se alegrar de mim, que não seja um dia inútil, mais um dia na minha vida, mas seja mais um dia na minha vida, não apenas um dia, mas mais um dia na tua presença, que eu vivi, que eu pus a faca nos dentes, e disse, pode vir, que venha, porque eu estou preparado, já ganhei o que tinha, eu entendi o que o apóstolo Paulo disse, que somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, eu entendi isso, e porque eu compreendi isso, eu vou viver, aí sim eu vou viver, eu vou entender não o que é o bios, a vida biológica, mas o zoé, a vida divina, a vida com qualidade divina, que Deus quer depositar dentro de mim, e de você, pelo seu santo espírito, essa é a promessa da palavra de Deus, mas não dá tempo, porque os nossos valores, eles não permitem, porque a gente valoriza mais fazer as coisas, mas conquistar coisas, do que viver, na realidade, você vive uma mentira, você também foi sequestrado, pela sua agenda, pelo seu calendário, pela mentalidade popular, que você tem que trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, se formar em muitas universidades, ter muitos títulos, e aí quando você olha para trás, diz, puxa, esqueci de viver, qual foi a última risada gostosa, que eu dei, qual foi o último abraço, genuíno e generoso, que eu dei, última palavra de perdão, que eu lancei sobre alguém, porque ninguém me deve absolutamente nada, e eu não devo nada para ninguém, porque a Bíblia diz, que essa dívida, que deve existir entre nós, apenas é, de amor, de que eu entendi, que estou tão vivo, de que eu estou tão vivo, que nem a morte me mata, você entende isso? Porque eu posso, o Senhor Jesus disse assim, não tema aquele, que pode matar o corpo, mas tema aquele, que além de matar o seu corpo, pode, lançar a tua alma no inferno, esse você tem que temer, e Jesus mesmo disse, também para Marta e Maria, quando ressuscitou seu irmão Lázaro, eu sou, a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá, na cruz, Cristo, matou a morte, então eu estou vivo mesmo, eu entendi isso, aí eu posso viver, que vem os dias, que vem a segunda-feira, vem segunda-feira, vem, amanhã é reunião importante, pode vir, tem uma palavra, que eu estou esperando, da escola, do trabalho, de um amigo, de um resultado, de sangue, alguma coisa, pode vir, eu estou preparado, eu estou, apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, se eu não me engano, ele diz, quanto a mim, eu estou preparado, para ir anunciar-vos o evangelho, você está pronto, você está preparado, porque, essa questão do evangelho, perdão, dos valores, no geral, se fizesse uma pesquisa rápida, a gente ia perceber, que a gente realmente, não ama a vida, a gente ama as coisas, o status, os tapinhas nas costas, porque se amasse a vida mesmo, o nosso lugar era, aos pés da cruz, qual foi a última vez, que você pôde ouvir, a voz do Senhor, dizendo para você assim, Marta, Marta, para você, no seu nome, tira Marta, e põe o seu nome, ou Salmo 46, versículo 10, que diz, aqui é Taivos, calma, calma, aí você vai saber, que eu sou Deus, ou aquele Jesus, que ficou de pé, naquele barquinho, no livro de Marcos, da tempestade, e aqueles homens, pescadores, apavorados, e Jesus ficou de pé, e disse, cala-te mar, e mudeste-te, e o mar e os ventos, se silenciaram, que mar tão agitado, dentro de você, que ventos, unindo no seu ouvido, sem parar, e o Senhor dizendo, Marta, Marta, calma, eu estou aqui, eu me importo, porque as vezes, eu sou Marta, eu Jaime, as vezes eu sou Maria, mas Jesus, é sempre Jesus, ele me ama, quando eu sou Marta, ele me ama, quando eu sou Maria, ele diz, eu queria você, mais Maria, mas eu continuo, te amando, porque não foi, Marta, para com isso, Marta, ela escolheu, a coisa boa Marta, vem para cá, você também, meus irmãos, eu, essa semana, eu espero que você não tenha visto, eu espero que você não tenha visto, mas, aquele jornalista americano, de 40 anos, James Foley, ele, foi decapitado, pelo Estado Islâmico, no Iraque, e, e eles, os terroristas, colocaram, um vídeo, na internet, mostrando a sua decapitação, de maneira, brutal, brutal, e, eles, pediram, para a família, um resgate, de 100 milhões, de euros, se vocês, me derem, 132 milhões, e 500 mil dólares, ele não morre, esse é o valor dele, você não acha, 132 milhões de dólares, todos os dias, ele foi decapitado, quanto você vale, a vida, que está na sua mão, que você não sabe, se vai estar amanhã, quanto ela vale, Jesus diz assim, que vocês, que vocês valem mais, muito mais, do que dois pardazinhos, ele não diz isso, eu cuido dos pardazinhos, Jesus diz, eu cuido dos pardazinhos, ele pega aquele animalzinho, que menos vale, ele diz, sabe o pardalzinho, que não vale nada, você compra por dois centavos, eu cuido deles, quanto mais de você, que vale, infinitamente mais, do que um pardalzinho, então mostra para mim, que você compreendeu isso, e gasta tempo comigo, seja eu, aquele que ocupa, seu pensamento, que dirige a sua vida, e que de verdade diz, que você é importante, porque nós vivemos, para ele, ele que é o senhor, e não o relógio, e não as pessoas, da minha e da sua vida, e nós, quando vivemos, debaixo desse senhorio, ouvindo a sua voz, que ele diz, tantas vezes, todos os dias, mas eu não consigo ouvir, por causa do barulho, da minha velocidade, aí nós vamos entender, de verdade, quanto vale a nossa alma, quanto você vale, porque talvez chegue uma hora, que não dê tempo mais, de você responder, eu acho que uma conversa assim, você não ouve aí na rua, você não lê alguém no jornal, dizendo isso para você, mas é isso, que você hoje, precisa se alegrar, de que alguém, que é o senhor, realmente te ama, e que você realmente, é importante para ele, e que ele está querendo dizer, deixe-me ocupar, da sua mente, do seu coração, depois você vai viver, aí você vai viver de verdade, a vida não vai, passar despercebida, diante dos seus olhos, vamos orar, fica de pé comigo, e nós vamos orar ao senhor, Pai querido, eu te agradeço por essa noite, por essa oportunidade, que temos juntos aqui, de louvarmos o teu nome, de termos essa comunhão gostosa, entre os irmãos, de nos abraçarmos, de estar juntos, poder conhecer um pouquinho mais, um do outro, obrigado pela tua presença, conosco, pelo teu espírito, entre nós, obrigado pela tua palavra, sendo ensinada, se transformando em vida, diante dos nossos olhos, obrigado pelas orações, que são levantadas nesse lugar, por essas pessoas, porque eu sei que, como diz a tua palavra, elas são colhidas, com salvas de prata, com bandejas de prata, e colocadas diante da tua presença, obrigado, porque eu sei, Pai Santo, como diz o Salmo 40, que o senhor se inclina, para ouvir, o meu clamor, que eu posso realmente orar, gastar tempo contigo, que eu não estarei falando, com um infinito vazio, ou com a parede, ou com o chão do meu quarto, ou com o meu travesseiro, mas que eu estarei o Deus, Criador de todas as coisas, inclinado, com os ouvidos abertos, para a minha voz, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar a face, eu dos céus, ouvirei a sua voz, como que a minha voz, Senhor Deus, tão pequena, desafinada, pode penetrar, o santo dos santos, penetrar, o teu trono, da graça, pode chegar, até os teus ouvidos, santos, e ouvir a minha oração, mas isso é possível, por causa de Jesus, dá-nos a condição, Senhor Deus, de nos, libertarmos, da escravidão, da agenda cheia, de ocuparmos, de tantas coisas, que elas não podem ser, a ocupação, mas elas tem que ser, o resultado, daquilo que realmente, tem que ocupar, a nossa mente, dá-nos, Senhor Deus, condições, de viver uma vida gostosa, abundante mesmo, independente, da circunstância, que vivemos, porque nós ganhamos, a batalha, todos os dias, na tua presença, e vivemos a vida, seja qual for, que esteja preparada, para nós, de ter muito, ou não ter nada, porque eu sei, o apóstolo Paulo diz, ter muito, não ter nada, passar fome, ter abundância, viver em liberdade, viver preso, eu aprendi, um e o outro, por causa da presença, porque em Cristo, eu posso todas as coisas, assim é que eu peço, que também seja, uma verdade para nós, Senhor Deus, que eu possa, todas as coisas, naquele que me fortalece, enfrentar o que tiver, diante de mim, porque é, em Cristo, Ele que me fortalece, para enfrentar o amanhã, para enfrentar o hoje, o aqui e o agora, graças te dou, Senhor Deus, o apóstolo Paulo diz, que devemos, viver a liberdade, que o Senhor nos deu, ensina-nos Senhor Deus, a viver essa liberdade, somos livres, mas ainda vivemos, acorrentados, como se fôssemos escravos, dá-nos a graça, de sabermos, que não tem corrente mais, que somos livres, que o Senhor vá, adiante de nós, como quem nos guia, que o Senhor vá, sobre nós, como Deus, que governa, as nossas vidas, que seja, a Tua mão de bênção, sobre nós, não a opressão, dos dias, que o Senhor vá, ao nosso lado, como nosso amigo, de todas as horas, e momentos, que o Senhor vá, por detrás de nós, como guarda de Israel, aquele que nos protege, protege-nos Pai, do mal, e do homem mal, que o Senhor vá, sobre nós, debaixo de nós, como a rocha firme, sobre qual caminhamos hoje, caminhamos amanhã, caminhamos os nossos dias, a rocha é firme, o alicerce é bom, que venha a vida, que o Senhor vá, dentro de nós, como a própria vida, porque estaremos, na Tua presença, todos os dias, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, cada um dos irmãos, uma noite gostosa, um bom dia amanhã, dá um abraço, em alguém aí, e diz assim, não desperdice, viva bem, vamos para a nossa cantina. Amém. Amém.